Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez, vamos lá para mais um dia no mercado cripto aqui Bitcoin agora cotado, próximo dos 30 mil dólares novamente Vamos atualizar vocês aqui, vamos para a tela do meu computador Bitcoin bater na região aqui dos 29.800, agora pouco Chegou a bater acima de 30 mil dólares, só que não conseguimos permanecer Tivemos uma pequena correção agora no momento Então Bitcoin 29.838, Ethereum 1.891 e assim vai, a XRP registra uma queda um pouco maior Subiu bastante nos últimos dias e com isso cai um pouco mais agora no momento Também temos a Dogecoin se destacando com 4,74% de alta E junto dela temos outras criptomoedas como a Polkadot subindo 4,56% Vamos destacar aqui a criptomoeda, cadê, cadê a Shilink, cadê a Shilink? A Shilink que subiu muito no dia de ontem, mas nas últimas 24 horas não teve um andamento muito positivo Ela que está passando por uma atualização de interoperabilidade E com isso vem ficando cada vez mais forte É claro que estamos em um período ainda de lateralização, depois de uma grande queda do mercado cripto E muitas criptomoedas que realmente tem potencial ainda estão flutuando em uma região bem baixa Mas são criptomoedas que tem potencial para uma próxima buruan do mercado cripto também Então de uma forma geral o mercado está ainda oscilando bastante Mas enquanto isso temos outras criptomoedas que se destacaram no ano de 2023 Subiram bem no ano de 2023 Que seriam essas criptomoedas relatadas aqui pelo Livecoins Segundo o CoinMarketCap, as criptomoedas que tiveram o melhor desempenho no ano de 2023 Confesso que tem muitas criptomoedas aqui que eu nunca escutei falar Se você conhece todas essas criptomoedas, deixa aqui nos comentários Mas tem muitas criptomoedas aqui que eu nunca escutei falar Tá certo que no período de queda aproveitei para levantar os outros projetos E com isso fiquei um pouco distante Então tem muitos projetos sendo lançados a cada dia E esses projetos eu não tenho acompanhado Vamos falar um pouco sobre eles aqui neste vídeo O Pindle, plataforma de tokens de liquidez Que permite que os detentores de tokens tokenizem E vendam seus futuros rendimentos em DeFi Aí tem a segunda que é a Johnny Protocol Projeto que visa criar uma blockchain de energia verde e descentralizada Permitindo que os usuários comprem e vendam energia de forma transparente Com o Fux, uma plataforma, uma blockchain pública E sem permissão que se concentra em resolver o problema de escalabilidade Enfrentado pela rede Ethereum Bom, essas criptomoedas, principalmente de segunda camada Eu acredito que tendem a perder muito seu valor no futuro Por quê? Porque o Ethereum passou pela sua atualização E consequentemente o problema de escalabilidade do Ethereum Será resolvido no futuro E acredito que essas criptomoedas que vêm para solucionar esse problema do Ethereum Hoje no presente, elas podem perder valor lá no futuro Devido a isso Radiante Capital, projeto DeFi Que oferece serviços de empréstimos e empreendimentos para ativos digitais Atraindo a atenção dos investidores em busca de oportunidades De empréstimos descentralizados Esse interesse resultou em uma valorização impressionante De 370% no primeiro semestre de 2023 Temos a DUST Protocol A plataforma de gerenciamento de ativos digitais A Inject Plataforma de negociações descentralizada Que permite os usuários negociarem uma ampla variedade de ativos Sem a necessidade de intermediário Essa é bacana Inject Aí sim é bem bacana Porque faz o papel de uma corretora descentralizada Acredito que este é o futuro para o mercado cripto Singularity Plataforma de inteligência artificial descentralizada Que conecta desenvolvedores, empresas e usuários Permitindo a criação de soluções de IA Inteligência Artificial colaborativa Bom, com o boom que tivemos do ChatGPT Entre outras plataformas de inteligência artificial Seria naturalmente ter um token Dessas empresas que iria se destacar bem E no caso é a Singularity Render Token Render Token é uma plataforma que busca Tornar a computação em nuvem mais acessível e descentralizada Top Caspa Blockchain De terceira geração Que se concentra em melhorar a escalabilidade Velocidade e segurança das transações E Velodrome Finance Plataforma de FI Que se concentra na negociação de rendimentos Entre blockchains Permitindo que os usuários negociem ativos de rendimento Em várias redes diferentes Bom, e aqui são as porcentagens que cada uma delas valorizaram Em 2023 até o momento É o que eu sempre falo A gente tem as criptomoedas mais seguras do mercado Como Bitcoin, Ethereum e assim vai Mas o mercado sempre nos dá oportunidade de conhecer Outros projetos que estão sendo lançados a cada dia mais É claro, tem que tomar muito cuidado Porque tem muitos projetos Que nem eu falei no caso da Confux Que ela vem para resolver um problema da rede do Ethereum De escalabilidade Só que o projeto do Ethereum Ele visa em dar mais escalabilidade no futuro A rede ela mudou bastante Ou seja, a rede já se tornou mais eficiente Mas ela tende a se tornar cada dia mais eficiente Com as atualizações que estão a caminho E esses projetos de segunda camada Que vem para resolver o problema do Ethereum Eles tendem a ficar para trás também Então acredito que é uma boa ainda no momento Mas não sei no futuro A gente precisa aprender Não centralizar a capital em projetos específicos Principalmente agora Depois dessa grande queda aí Desse bear market que a gente passou E que a gente está passando no momento Isso vai nos trazer cada dia mais experiência do mercado Tem muitas criptomoedas Muitos projetos que a gente pode até gostar Só que Se a gente vê que está tendo uma grande demanda De outros projetos semelhantes Meu, não adianta a gente ficar segurando muito tempo Não é a questão de amor É a questão de você fazer dinheiro E colocar dinheiro no seu bolso E tomar muito cuidado também com projetos que são cópias Confux resolve o mesmo problema Que outras já resolvem também Temos outros projetos Plataforma que gerencia ativos digitais Que oferece soluções para garantia de empréstimo E gestão de risco Temos diversos projetos que fazem isso também Em outras blockchains Diversas blockchains Que estão sendo criadas a cada dia mais Esses projetos resolvem as mesmas coisas Então temos que tomar muito cuidado Para não ficar com o capital preso Em projetos que são cópias de cópias de cópias Beleza? Bom, o governo dos Estados Unidos Vende mais de 8 mil bitcoins da SICRODE Bom, o governo dos Estados Unidos vendeu Essas criptomoedas que foi apreendida Mas isso não tem influenciado muito no mercado Lembrando que 8 mil bitcoins Para 18 milhões de bitcoins Que já temos minerado Não é absolutamente nada O governo americano pode até vender Mas isso aí não influencia muito no preço Na matéria até está falando Que isso pode resultar Ou resultou em uma pequena queda Mas isso aí acaba não Flutuando muito o preço do bitcoin O bitcoin acabou estável Está na região dos 29 mil dólares A 30 mil dólares em algum tempo E pelo jeito vai permanecer Por mais algum tempo Bitcoin chegou a encostar agora Pouco nos 30 mil dólares E logo caiu novamente Ou seja, está sem força no momento NFT do fundador do Twitter Despenca de 13 milhões Para 5 dólares E vira 13 milhões de reais Para 5 dólares E vira piada entre os críticos Galera É que nem eu falei para vocês Isso aqui é uma matéria do dia 20 Ou seja, matéria de ontem Do portal Livecoins Galera NFT Quando você aplica alguma coisa Que nem jogos em blockchain Por mais que Tem se mostrado Não ser algo sustentável Faz mais sentido Do que simplesmente Vender cartinhas Ou vender um print De um computador Como foi o caso Da primeira publicação Do Twitter Eu sou um crítico Na questão de NFT Nessa questão Nessa questão Eu acredito que tem que dar Mais funções a NFTs A não ser apenas Um print de uma tela Ou sei lá Uma foto Ou uma imagem Tem que ter algo a mais Por trás daquele NFT Por que que aquele NFT Ele ganha valor? Não somente Por oferta e demanda O que acontece hoje O que aconteceu No último No mercado cripto Que os NFT Realmente deu um pump A mais Neste Neste Mercado de touros Mas eu acredito Que assim Precisa ter algo Por trás dos NFT Algo que realmente Gera valor Para aquele NFT E não foi isso Que aconteceu Pelo menos aqui No caso do Twitter Quem vendeu Fez um ótimo negócio Vendeu e vendeu Muito bem Mas quem comprou Acabou ficando Com prejuízo Eu garanto Que a maioria De vocês Que entraram No mercado Principalmente No ano de 2022 Até agora A maioria Está com prejuízo A maioria Está com prejuízo Pelo menos Na parte de NFT É claro Que Muitas pessoas Também aproveitaram Para comprar Bitcoin Sei lá Uns 15 mil dólares 16 mil dólares Está com lucro De quase 100% Mas tem muitas pessoas Que entraram em jogos NFT Tem muitas pessoas Que entraram Comprando NFTs Especificamente E estão Com prejuízo Viu Simplesmente Seu dinheiro derreter Tudo isso serve Como experiência Para a gente Tudo isso serve Como experiência Para que a gente Possa se atentar Na próxima corrida Dos touros Que pode acontecer Já nos próximos anos NFT Precisa ter Uma função A mais Não somente Um print De computador Precisa ter Algo a mais Por trás Porque senão A gente já percebeu Que o hype Ele vai passar E o NFT Ele vai perder O seu valor específico É apenas isso Que eu queria falar Eu não tenho Muito amor Específico Por NFT É claro Que eu entrei Em diversos jogos Na blockchain Também No mercado De touros Alguns Consegui sair antes Outros Fiquei com prejuízo Mas Faz parte Estou no mercado Desde 2017 E tenho essa paciência Tenho essa convicção Que o mercado Ele tende A evoluir Bastante Já evoluiu E tende a evoluir Cada dia mais Então É isso que eu queria Falar para vocês Fique atento As oportunidades Que o mercado Aparece Que o mercado Te entrega sim Na sua mão Mas também Tome muito cuidado Para você não ficar Pelo meio do caminho Com um prejuízo As vezes até maior Do que O seu lucro Beleza Galera Então é isso Muito obrigado Se este vídeo Fez sentido Para você Deixe seu like É muito importante Para o nosso canal Estamos voltando A produzir conteúdo Vamos produzir Mais conteúdos Com mais frequência Lembrando que Estamos a 289 dias Da Halving Do Bitcoin Um evento Muito importante Para todo mundo Que conhece E todo mundo Que faz parte Da comunidade Do Bitcoin É 289 dias Próxima Halving Do Bitcoin Próximo grande Evento Para o Bitcoin Que realmente Pode mudar O patamar Deste mercado Beleza Galera Então é isso Muito obrigado E até a próxima Boa noite Boa noite Boa noite